Eu quero chamar a sua atenção para essa imagem que me surpreendeu. Quando a gente pensa que já viu tudo, me aparece essa situação aqui. Olha aí, o cidadão, se é que eu posso chamar assim, com duas tornozeleiras eletrônicas. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Uma da justiça do Piauí e outra da do Maranhão. Não é brincadeira, isso é destaque no CidadeVerde.com agora. E a Grace vai me explicar que história é essa. Boa noite, Grace. Olá, Tiago. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa prisão chamou a atenção até do próprio delegado que disse que em 20 anos de carreira nunca tinha visto isso. Essa prisão tão inusitada é de um gerente de academia lá em Timon, no Maranhão, que foi preso usando duas tornozeleiras eletrônicas. Uma em cada pé por crimes de roubo praticados em chácaras em Teresina, aqui no Piauí, e também em Timon, no Maranhão. Ele, que além de gerente de academia, também era universitário, foi preso hoje porque em um desses crimes saiu a condenação. Ele foi condenado a 15 anos de prisão e agora deve passar um bom tempo na cadeia. E mudando de assunto, a gente vai lá para a cidade de Piripiri, no norte do estado, onde um jovem ficou de cabeça para baixo ao cortar uma árvore. Ele estava cortando essa árvore, acabou atingindo um fio de alta tensão e desequilibrou. Ficou pendurado e ainda levando choques à medida em que os galhos da árvore se balançavam. O vídeo que vocês estão vendo agora é do momento do resgate, que mostra ainda esse jovem de ponta cabeça sendo resgatado pelo corpo de bombeiros sob aplausos da população. Que sorte, hein, Tiago? Eu volto com você. Esse aí nasceu de novo. Obrigado, Graça. E mais informações em cidadeverde.com e também nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto